Gente, hoje, dia 22 de março, é o dia mundial da água, né? Que é essencial para a vida de todos nós. Além da preservação, é preciso conscientização sobre o uso e o consumo deste recurso natural. Mas hoje nós vamos falar sobre a importância da água na alimentação das pessoas, o que influencia na nossa saúde. A reportagem é do Israel Espíndola. Cerca de 70% da composição do corpo humano é água. Disso, a maioria das pessoas já sabe. Ela é responsável por hidratar, transportar nutrientes até as células e auxilia na eliminação de toxinas do corpo, através do suor e da urina. Como ressalta o nutricionista Lucas da Rosa Corguinha. Bom, a gente sabe hoje da importância da água. Acho que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, né? Bom, a água tem inúmeros benefícios para a nossa saúde, né? Vou falar alguns deles aqui para a gente, tá? O primeiro deles, ela ajuda muito na termorregulação, né? Ou seja, através do suor, da transpiração, a gente manter uma temperatura adequada. E isso, por exemplo, puxando para uma atividade física, fazer uma caminhada, isso ajuda que você tenha um rendimento melhor, né? Um outro ponto muito importante é na eliminação de impureza e de toxina, que é natural do nosso organismo produzir. Então, o consumo adequado ajuda nessa eliminação de forma adequada também, tá? Um outro ponto extremamente importante é a nossa saúde intestinal, né? Então, a água ajuda na hidratação desse bolo fecal, consequentemente, evita o ressecamento, né? E evita o quadro de constipação, que hoje é muito comum. Então, manter-se hidratado é essencial para o funcionamento correto das funções de todo o nosso organismo. A água tem sua jornada dentro do corpo humano e esse caminho começa no momento em que nosso cérebro avisa que precisa de água, quando sentimos sede, e vai desde a ingestão, a partir da boca, até chegar ao intestino delgado, passando pelo esôfago e o estômago. E ficar por muitas horas sem tomar água é um risco para a saúde, como pontua o nutricionista. Bom, e aí existem vários níveis de desidratação, né? Que a gente chama. É muito raro hoje a gente ver um nível muito severo de desidratação, mas, sem dúvida nenhuma, os benefícios, alguns deles que eu citei aqui, vai acontecer completamente o inverso. Então, por exemplo, você vai ter uma articulação com uma lubrificação de menor qualidade, né? A água também ajuda a transportar os nutrientes de forma adequada para o nosso organismo. Então, se você estiver desidratado, não vai ter esse transporte de forma adequada. Então, pode gerar, por exemplo, sintomas de dor de cabeça, né? Pele, ela ajuda muito na questão da saúde da pele. Então, você pode ter um aparecimento maior de acne, um ressecamento da pele, não ter um tônus, uma elasticidade adequada, tá? Você até consegue viver sem carro, sem energia elétrica, mas sem água, não tem como. A água compõe 70% do nosso corpo. Ela é responsável pela vida e cada ser humano precisa, em média, por dia, de 4 litros de água. A quantidade ideal varia de acordo com a idade e o peso de cada pessoa. É possível estabelecer 2 litros como uma média para as pessoas adultas. Nas ruas de Três Lagos, as pessoas têm se antenado a essa importância e bebido bastante água. Muito. Quantas vezes por dia? Ah, eu nem conto, né? Porque eu trabalho, eu sempre que tomo água. Várias vezes, hein? A Tamires, para onde vai, já leva a sua garrafinha de água. Já é a única que a minha garrafinha. Para lá, tomando água direta. Apesar do nosso planeta ser repleto de água, estima-se que apenas 0,77% esteja disponível para o consumo humano. Vale destacar, no entanto, que essa quantidade não está distribuída igualmente por todo o território. Consequentemente, existem locais onde esse recurso é bastante escasso. Por isso, além de consumir, é importante preservar. Não é mesmo, dona Maria José? A água é muito importante, né? Para a vida, para a saúde, para todos, né? Olha, 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 olha! A água é muito bom! A água é muito bom!